Fala da perda da sua conta, o que que aconteceu pra chegar até a perca dela definitiva. Vamos lá, foi bem naquela época ali, vocês lembram, o Uber do Chefe, todos esses famosos aí, a gurizada aí, mais forte aí de cima aí, do centro do Brasil, o Ian, o Mago, a gurizada toda, começaram a hackear conta, até aquela, vários motoristas. Motoristas, eu tava numa corrida, cara, tava indo buscar, tava numa promoção ali, em cima do laço pra ganhar, multiplica, daí tô chegando na passageira, puf, caiu. Sabe quando desloga, fica ali, 99. Ah, cara, tentei sem e tal, erro, erro, sem errada, sem errada. Falei com um colega ali e tal, a gente conseguiu recuperar pelo e-mail mesmo ali, troquei, tinha dois números, botei o outro, troquei a senha e recuperei. Daí perdi a promoção, isso foi na quinta, e eu nunca transferi dinheiro antes, o que que acontece? Na quarta é automático, acho que até hoje em dia é assim, né? Tá, daí tinha 30, 60, não sei, tinha quase nada, não mexeram na conta. Recuperei a conta, continuei trabalhando. Na terça-feira, um dia antes de girar, tô indo com o passageiro em corrida, tô levando o cara assim, do nada, puf, passageiro no banco de trás. Eu falei, pá, meu, tu mexeu em alguma coisa? Não, aqui pra mim encerrou a corrida já, que hoje até o valor. Então, de novo, descobriram a senha, não sei como, logaram em outro aparelho, me deslogaram, me derrubaram. Daí, pá, daí eu não consegui, não teve jeito, tive que comprar um outro chip, fazer uma caminhada aí. E você ligou pra 99 nesse momento? Tá louco. Depois, vou chegar lá, eu fui até Porto Alegre, cara. Então, me deslogaram, sete, tenho tudo os prints, tenho o BO, tenho tudo. Sete e dois, quando foi sete e oito, sumiu o dinheiro da minha conta. Então, o cara foi estratégico, ele disse, não, mas hoje não tem. Vou deixar ele trabalhar pra mim. Na terça, 340, tenho tudo aí, o advogado tá tudo bem encaminhado. Daí, não teve... Tá, daí, outro chip, me roubaram, me roubaram, aquela coisa, o cara nervoso, na semana do carnaval. Daí, no sábado, isso foi na terça, no sábado, sim, 19 horas, era sete da noite, até até o lugar lá, até não gosto de lembrar muito. Finalizei a corrida, tava com 500 ou 600 reais, era carnaval, tava 2 e 0, toda a cidade estourando, assim, estralado o dinâmico, eu ia longe aquele dia. Finalizei a corrida, brigado, puf, permanentemente bloqueado. E daí, barra, né, meu Deus, eu fui pra casa, né, não é não, vou pra casa. Fui pra casa, dormi, descansei, guardei o carro na garagem. E liguei, tive ajuda aí, dos colegas aí, todo mundo sabe, pra tentar reaver. Não, não, daí, última, peguei advogado, fui a Porto Alegre, né, na série da 99. Mostrei meu celular, olha aqui, umas 6 mil na semana, 5. Que, ó, hackearam, expliquei tudo, né, realmente, a gente sente e tal. O cara fez assim, ó. Ó, liga nesse 0800 aí. Tchau, obrigado. Deu o despedido, então, não, beleza. Você foi até a Porto Alegre pro cara te passar um telefone. Deu o despedido, não, só me dá o número de protocolo aí, do atendimento, que esse aí vai pro advogado também. Aí ele me deu, né, e ele viu tudo. O boletim de ocorrência, tudo, 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 tudo. Tá na justiça, tive aí a ajuda de colegas aí que já falaram com pessoas aí que eu não entendi nada de errado, porque foi o que chegou a mim por pessoas aí fortes aí que a minha conta foi bloqueada por essa troca de senha e número toda hora e essa coisa aí. Foi o que me passaram. Tirei dúvida, ah, mas fiz alguma coisa errada. Não, não tem nada de errado na tua conta, tu vai reaver aí. Claro, dizem que vão reaver, mas a gente fica naquela, né? Na expectativa, né, mano? É, e foi isso aí que aconteceu, cara. Nunca fiz nada, eu sou um macaco velho, eu já sei, né? Cuidado em cartão, tomo muito cuidado pra terceiro, sempre avalio lá. Cuida pra terceiro, cuida pra terceiro. Todos os cuidados que tem que ter, né? E aconteceu isso aí. Ah, complicado. E aí, cara, eu lembro que até que na época que aconteceu isso bateu um desespero, né, irmão? Mano, ele foi de um pessoal, o do Mago também tinha hackeado. Eu fui pra cima. Mas o cara não foi definitivo, né, mano? É, o dele foi definitivo. É, eu fui definitivo e no caso deles foi duplo no drive, compartilhado. Foi um outro motivo, mas pra mim foi esse aí, né? Ah, meu, eu peguei nos meus filhos aí, disse, eu tenho a Uber, né, meu? Gurizada, ele me apoiou e eu fui pra cima. Sofri um monte, corri errado, né, até aprender. Até você trocou ideia que você queria vir pra São Paulo, eu ainda falei pra você, porra, mano, pra vir pra São Paulo é embaçado, a cidade é muito grande, você não conhece. É, andou ali, né? O Ramon já tinha até casa aí. É, eu ainda falei pra você, mas você vai vir pra, lembra que eu falei pra você? Mano, tenta adaptar com a Uber aí, porque você vir pra São Paulo, mano, é uma cidade que você não conhece. É muito... É o mesmo período que ele teve que revê lá e se readaptar aqui, a mesma coisa. É, e aqui ia ter que conhecer a cidade um pouquinho, né, mano? É que o São Paulo é complicado, cara. O cara olha lá, só olha o mapa lá, vocês postam 25 maios, tem tudo uma história, tá? Não é assim, não é tão simples, né? Chegar ali... Se eu for lá pra Caxias, eu vou ter que ligar pra você, me ajuda aí, irmão, porque... Pra vocês terem uma ideia... Eu não manjo nada. Caxias de um ponto lá, de a Parada Cristal, o lugar que eu fico lá, pra até o limite, que é a Forqueta, dá uns 30, 32, não dá, 35 exagerando. Pô, da minha... Uma cidade da ponta a outra, então tu imagina... Da minha casa... Guarulhos pra cá já deu quantos km? Dá uns 40 e alguma coisa. Ó, da minha casa pra cá, dá 31 km, onde nós estamos aqui. Pois é. E eu não saí da ponta da Zona Leste, nem estou na ponta da Zona Sul. Da minha casa pro final da Leste, ainda tem mais uns 40 km. É, lá o cara conhece, o cara sabe onde tem que ir, os horários, o cara... E mesmo assim, o pessoal tem dificuldade, não... Sei lá, aposta muito em fazer o que toca, respeito, cada um sabe, né? Diamante, sei lá, porque é o melhor, porque eu não fico parado, cada um tem a sua, né? Sim, sim. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, só que eu escolho... Cada um é a sua estratégia, né? Eu escolho mesmo, não tem conversinha aí, minha taxa de cancelamento eu cuido. Agora tá em 4, mas tava 1, 2, eu não cancelo a corrida. Coisa que eu não faço, eu escolho. É muito difícil eu aceitar uma corrida... Lá desloga, quando recusa? Sim, na terceira. Na terceira, é um saco isso, cara. Você tem que tirar essa porra, cara. É, eles já fazem isso, daí tu já sabe, né? Uma, duas, tu fica off e é assim que a banda toca, eu escolho mesmo, eu não pago pra trabalhar.